Ó, primeira frase, Maria. Vamos ver se você acerta. Prepara, maestro Vinicinho. A primeira, acho que tá fácil. Maria, primeira frase. Eu tenho medo de te dar. Gente, que isso? Me achei puxado. Será que é um funk, alguma coisa? Eu já sei qual é. Quer uma nota? Quero. Vinicinho, uma nota. Duas notas. É isso. Lembra muito. Se não acertar agora... A face, hein? Não souber isso aí. Tenho medo de te dar meu coração. Será? Qual é a música, Paulo? Eu tenho medo de te dar meu coração. E confessar que eu estou em tua mão. Maravilhosa! Arrasou! Mas não posso imaginar que vai ser de mim Se eu te perder um dia. Oi! Muito lindo. Amei. Vocês são maravilhosos. Portugal Show! Pabllo foi. Deixa eu só entender uma coisa. Fica de costa pra mim. Fica de costa. Você dois. De costa aí. Vira Pabllo! Calma, 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 calma. Pabllo é ela? Desculpa, deixa eu entender. Deixa eu entender. Vira Ellen! Venicinho, prepara. Maria, qual que é a música? A frase é Eu Tô Molhado. Hoje tá meio saliente, né? Que isso, gente? Primeiro eu tenho medo de dar. Aí o outro é Eu Tô Molhado. Mas é isso mesmo. Quer nota? Eu quero tudo. Tudo, Vinicinho? Tudo? Me dá seis notas, Vinicinho. Seis notas? É, faz de coração. Se ela quiser, ela pode cantar também. Se ela acertar, Vinicinho. Seis notas, hein? Quatro, cinco, seis. Maravilha. Ih, foi sete, hein? Eu tô molhado. Ele mudou agora a nota. Ele tá tocando errado. Não fica atrapalhando a convidada, não. Por favor, tá? Tá tocando errado. Essa você não sabe, né, Maria? Não, não sei. Bom, a música é Ellen. Aí, Maria! Calma, calma. Agora. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Eu tô cedo, eu tô molhado. Eu? Calma, calma. 5, 6, 5, 6, 7, 8, vai. Vem amor que a honra é só. Tá bonita, a batéria. Já se entende a minha praça. Não me diz que eu tô molhado. Agora. É agora, hein? Eu tô seco, eu tô molhado. Eita! Maravilha. Próxima letra do qual que é a música, Venecinho? Prepara! A palavra é. Uma palavra só. Agora não é frase. Amarelo. Amarelo. Cuidado que essa é a música que a gente canta errado. Eu ia cantar uma música que se canta errado. Sabe aquela? Amarelo, deserto, que as pessoas... Vamos! Qual é a música, Pablo? Amarelo, deserto... Amarelo! 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 Valeu! Vida que vai nessa área dessas flores. Não sabe voltar. Palmas, Mataria, meu Deus! Não tem o calor. Maravilhosa! Cara, maravilhosa! Caminhos Moçãs. Este é o nosso campeonato!